Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer dicas que todo mundo vai adorar, vem comigo! A primeira dica é, no caso do seu lápis de olho ou de boca, está muito ressecado. Pra resolver é muito simples, é só você usar uma vela, um isqueiro ou um palito de fósforo pra aquecer a ponta do lápis, como eu fiz. Ele vai ficar bem mais macio e muito pigmentado. Nada de comprar mais lápis caro pra usar, gente. Pode resolver até com aqueles lápis de 1,99. A segunda dica é um líquido pra recuperar o rímel seco. É só você colocar algumas gotinhas de soro fisiológico ou uma solução pra lentes mexer bem, como eu acabei de fazer. E depois é só você testar. Aí tá mostrando o meu antes e o depois de usar o soro. Olha a diferença! Fica ótimo, gente. Você não acaba perdendo todo o seu rímel. A terceira dica é pra você recuperar aquele esmalte lindo que você tem e que ainda tá cheinho, porém seco. Às vezes porque não fechou bem ou porque foi descuidada. O que acontece muito comigo. É muito simples pra resolver. É só vocês pegarem água, colocar num copo, esquentar no microondas por mais ou menos uns 2 minutos e jogar o vidro lá dentro. Depois disso, você espera agir por 1 minuto, coloca no pano, espera secar porque o vidro vai sair muito quente. E depois de secar, gente, é só vocês usarem. O esmalte de vocês vai estar perfeito e em ótimo estado, sem precisar comprar outro. Ainda falando de esmaltes, aqui vai a minha quarta dica. Sabe quando você tem alguma coisa pra fazer com urgência e não pode esperar muito pro seu esmalte secar e você acaba se borrando toda? Vem comigo que o problema vai acabar. Coloque, gente, o seu dedinho numa água super gelada. Super! Quanto mais gelado, mais rápido o resultado vai ser. Depois disso, só você fazer o teste. Você vai ver como vai agilizar no processo na hora de você secar o seu esmalte. Olha só! O que eu não pus na vasilha com água gelada e o que eu coloquei na vasilha. Gente, foi um minutinho e pronto. O meu esmalte já estava seco. A quinta dica é pra você aumentar o comprimento dos seus cílios e também o volume usando algodão. Aplica algodão da raiz dos seus cílios até a pontinha e quando você ver que encheu de fiapinho branco, já está na hora de você aplicar mais camadinhas. Lembre de estar com o teu olho fechado. Depois disso, você coloca quantas camadas achar necessário até os seus cílios ficarem com uma aparência de boneca que a gente tanto ama. Gente, olha só o antes e o depois. O olho esquerdo eu fiz com algodão e o direito não. Olha a diferença. É isso que eu estou cheia de rímel no olho direito. Viram só? É só arrasar, amiga. Olha só. Aqui eu dei um exemplo com mais algodão. Tá vendo? Nem preciso de esforço e meu cílio já está relando no sobrancelho. Ainda falando de cílios, sabe quando gruda todos os seus cílios assim? É só passar escova de dente, gente. Por incrível que pareça, funciona melhor do que aquele próprio aplicador para separá-los. Porque eles têm as perninhas mais fininhas e acabam entrando em contato com todos os seus cílios. Olha só o antes, tudo grudadinho. E o depois, tudo separadinho. E essa foi a sexta dica. E a sétima dica, todo mundo já sabe. Passa saliva para tirar o borrão, amiga. E pronto, você está linda. Espero que tenham gostado, suas lindas. Que sejam super bem-vindas a essas dicas. Acompanhe a parte 2. Beijo!